Fazer acontecer, doutar e conquistar, mantenho a fé pra caminhar, que assim eu vou. Há quanto tempo que vocês começaram a planejar essa loja e os produtos para as Olimpíadas de 2016? Há cinco anos foi montado o departamento dentro do Comitê Olímpico Rio 2016 e a gente vem planejando desde então. Começamos com duas pessoas no departamento e hoje já somos 20 pessoas. Como é a estratégia de licenciamento? Vocês têm franquias? Primeiro nós começamos com as empresas que vão produzir os produtos. Então nós fechamos contratos com 65 empresas. Essas empresas desenvolveram esses 3 mil produtos que a gente veio aqui. Depois nós procuramos parceiros para serem os nossos varejistas. Nós temos muitos patrocinadores que suportam as Olimpíadas e alguns desses patrocinadores são também licenciados, como por exemplo a Nike e a Nissan. A Nike tem uma coleção extensa de camisetas, mochilas, bonés que realmente está brilhantando a nossa loja. E a Nissan desenvolveu dois carros, Rio 2016. Aqui temos o... Temos o mascote do Vinicius. O mascote grande. Exatamente, 45 centímetros. Qual é o preço dele? 180 reais. 180. E esse é o tamanho médio ou menor? 115, seria 40 dólares. 40 dólares. Exato. E aqui tem os caps. Os bolhets. Tipo início. Exatamente. Um charme. Com o seu rabinho, lógico. Rabinho verde, bem como um macaquinho. Exatamente. Vocês desenvolveram uma coleção de moedas. No total são 36 moedas, 4 moedas de ouro, 16 moedas de prata e 16 moedas de circulação de 1 real. Essas moedas de circulação tiveram uma tiragem total de 320 milhões. Quais acha que os produtos vão ter maior sucesso? Olha, nós temos duas grandes apostas. A primeira são a pelúcia dos mascotes de Tom e Vinicius. Exatamente. Eles são amigos. Eles são super amigos. E o segundo produto também, que eu tenho certeza que vai ser uma grande disputa aí entre os dois, são as sandálias, que também é um ícone brasileiro. Vocês fizeram uma aliança estratégica para ter desenhos animados. Como que é essa relação estratégica com o Cartoon Network? Nós realmente gostaríamos de colocar os mascotes onde as crianças estão. E a gente sabe que a gente precisaria desenvolver conteúdo para poder fazer isso. Então nós fechamos um contrato de licenciamento com o Cartoon Network, em que eles desenvolveram 32 episódios de uma série que chama Vinicius e Tom Divertidos por Natureza. E esses desenhos já estão no ar e é uma forma muito bacana das crianças engajarem com os jogos. Aqui nós temos as nossas medalhas comemorativas. Então temos medalhas de bronze, medalhas de prata e medalhas de ouro. Essas são uma réplica das medalhas que os atletas vão receber? Não. Ela é uma inspiração para o colecionador com motivos do Rio de Janeiro. E quais os motivos? Nós temos aqui os mascotes, o Ginga, o Tom e o Vinicius e também alguns ícones como o Pão de Açúcar. E os preços vão de 25 dólares até os... Até 3 mil dólares. Qual é a sua preferida? Você que colaborou no desenho de todos os seus produtos. Isso é muito difícil. O seu produto favorito. Eu sou mãe de 3 mil produtos. Mãe de 3 mil produtos. É de muito difícil escolher um. Imagina, mas dá uma ideia. Olha, eu gosto muito, muito das sandálias. Foi um processo assim de desenvolvimento desse produto, uma parceria muito, muito grande. Eu tenho certeza que esse vai ser um produto que muitas pessoas vão querer levar para suas casas. Vamos ver elas? Vamos. Aqui vocês fizeram uma aliança estratégica com Havaianas. Exatamente. Exatamente. A Pargatas e Havaianas, nosso parceiro. Eles que desenvolvem os produtos. Eles que desenvolvem os produtos. Desenho também. Também. E nós aprovamos. Depois de trabalhar mais de 5 anos nesse projeto, hoje, no dia da inauguração, o que você está sentindo? Muita, muita felicidade. Muita gratidão para todos os parceiros e todo mundo do time que fez tudo isso acontecer. Música Tchau, tchau, tchau.